Um universo, onde tudo pode acontecer. Três crianças, dois cientistas e um meteoro. Ô, alienígena! Esse emprego é meu, sai pra lá! Ai, meu Deus! O meteoro vai cair na Terra! O meteoro! Alberto! Alberto, tá no ar, Alberto! Então eu vou gravar tudo pra colocar no meu canal do YouTube. Qual a raiz quadrada de 197.542? Por acaso vocês já ouviram falar em calculadora? Ah, que dor de barriga. Deve ter sido sem x-b o que comi. É pergível. Se eu deram uma bonita, eu não tomo assim, imagina dois. Se não for nada, foi pático de se falar, sabia? Essa não! Eu fiz uma escolinha! O mundo anda! Salta, Hugo! Narradora, você tá aí? Não! Eu queria dizer que eu te amo. Eu vou gravar tudo praıma!